Opa! Mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, Ford F1000 Carroceria de Madeira à venda a partir de R$ 30.000. Eu fiz uma seleção apenas com F1000 Carroceria de Madeira. Nessa seleção tem F1000 Carroceria de Madeira e Carroceria Boiadeira. Com preço entre R$ 30.000 e R$ 95.000. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal no botão vermelho abaixo e ative as notificações. Eu vou deixar uma meta de 2.000 likes. Se esse vídeo chegar a 2.000 likes, eu faço mais um vídeo com o Ford F1000 Carroceria de Madeira à venda. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Ford F100 em diesel, ano 1975. Direção hidráulica, carroceria de madeira. O picape está com a frente da F1000 86 a 92. Rodas já se estilizadas da F1000. Pneus do caixa estão meia vida para bons. Pintura do carro. Está ruim, tem que fazer funilaria, pintura. A cor desse carro parece ser cinza. Pode ser que seja um tom de verde, parecido com cinza. Carroceria de madeira do carro. Está boa. Picape chassi curto. Está equipada com motor diesel, porém não tem foto do motor. E não diz qual que é o motor, se é MWM, se é Perkins. Os motores mais usados em Ford F100 que vinha de fábrica com motor a gasolina são o MWM, o Perkins e também o motor Mercedes-Benz M314 da Mercedinha. Mas como não diz, aqui deve ser motor MWM, que é o motor original da F1000. Essa picape encontra-se em Votorantim em São Paulo e o preço é R$ 30.000. A próxima é a Ford F100 diesel, ano 1974. Direção hidráulica. Picape está bonita, picape com carroceria de madeira vermelha. Frente 4 faróis da F1000 86. Está com rodas já se estilizadas da F1000. Pintura do carro muito boa. Está até com as faixas laterais. Carroceria de madeira da picape também muito boa. Pneusada está meia vida. Por dentro, está em ótimo estado. Três lugares, façam os bancos de sabor. Picape está com o volante do Palio. Aquele volante do Palio e da estrada dos anos 90 e 2000. Só que a tampa do volante tem o símbolo da Mercedes. Bem interessante. Aqui não diz qual é o motor do carro. Essas Ford F100. O pessoal costumava colocar tanto o motor MWM, M229 da F1000, quanto o motor Perkins também da D10. Mas aqui não tem foto do motor para identificar. E também não fala qual é o motor. Essa Ford F100 diz o encontro sem cascavel no Paraná. E o preço é R$ 39.900. A próxima é a Ford F1000, ano 1984. Em bom estado de conservação. Diz a descrição. Picape vermelha com carroceria de madeira. A pintura do carro está boa. Pelo jeito esse carro foi pintado recentemente. Rodas de ferro originais. Pneus do carro estão meia vida. Carroceria de madeira do carro está boa. Carroceria muito nova. Muito boa de pintura. Pintada na mesma cor do carro. O assoalho da carroceria está em ótimo estado também. O interior do carro também em ótimo estado. Volante original 3 raios. Foração dos bancos em tecido. Muito boa. 3 lugares. Foros de portas. Massa netas internas. Tudo ok. Tem direção hidráulica. Essa Ford F1000 encontra-se em Entre Rios do Oeste do Paraná. E o preço é R$ 49.900. A próxima Ford F1000. Ano 1985. Motor MWM turbinado. Direção hidráulica. Reformada. Pneus novos. Diz a descrição. Picape marrom. Picape está bonita. Pintura boa. Frente do modelo 86. 85 ainda vinha com aquela frente de dois faróis redondos. Essa aqui está com os faróis quadrados. 4. O carroceria de madeira do carro muito boa. Está com pneus diagonais. Pneus estão bons. O interior do carro está em ótimo estado para um carro 85. Bancos individuais. 3 lugares. Volante original 3 raios. Foros de portas. Massa netas internas. O carro está muito bonito por dentro e por fora. Direção hidráulica. Motor MWM 229. O motor desse carro foi turbinado. Essa Ford F1000 encontra-se em Carmópolis de Minas, Minas Gerais. E o preço é R$ 61.900. A próxima Ford F1000. Ano 1984. Vendo F1000 boiadeira. Diz a descrição. Aqui é uma raridade. Uma F1000 com a frente original. Com dois faróis redondos. Muito difícil encontrar uma F1000 ou uma F4000. Com a frente original. Picape cinza. Está com faixas laterais. Pintura muito boa. Está com rodas de liga leve. Mangels. Pneus radiais. Muito bons. Carroceria de madeira do carro. Em ótimo estado. Carroceria boiadeira. Uma sobregrade boiadeira. Também em ótimo estado. Muito nova a carroceria. Tem lameirão. Tem corote. Para colocar água. O interior do carro. Está em bom estado. O volante da F1000 a partir de 86. Bancos de tecido. Foração dos bancos boa. Foros de portas. Massa netas internas. Tudo ok por dentro. Por fora também. Carro muito bonito. Estepe embaixo da carroceria. Igual caminhão. Picape muito bonito. Ideal para quem tem fazenda. Sítio. Tem direção hidráulica. Motor MWM. Que não tem foto do motor. Não dá para ver se o motor é turbinado ou não. Vou citar o original Massarico. Essa Ford F1000 encontra-se em Palhoça Santa Catarina. E o preço é R$ 64.900. A próxima é a Ford F1000. Ano 1994. Picape vermelha com carroceria boiadeira. Pintura do carro está boa. Rodas de aça estilisadas originais. Pneus estão bons. Pneus semi novos. Carroceria de madeira do carro boa. Carroceria boiadeira. Na cor preta. O interior do carro está em bom estado. Banco de interesse. Forrado em tecido. Foração do banco muito boa. Pelo que dá para ver. F1000 Super. Versão de entrada. Equivalente a D20 Custom S. Volante original. Carro tem direção hidráulica. É um carro básico. Essa F1000 é turbo. Motor MWM 229. Com 122 cv de potência. Essa Ford F1000 encontra-se em Alfredo Wagner Santa Catarina. E o preço é R$ 70.900. A próxima Ford F1000. Ano 1991. Estudo possível troca. Caminhonete toda revisada. Sem nada para fazer. Todo original. Diz a descrição. Picar prata. Pintura do carro boa. O carro está muito original mesmo. Rodas de aça estilizadas originais. A16. Está com pneus diagonais. Pneus dianteiros. Meia vida. Pneus traseiros semi novos. Carroceria de madeira do carro também. Muito boa. Carro muito original. Com vidros originais. O interior do carro também. Muito original. Foração dos bancos. Muito boa. Com tecido original também. Foros de portas. Massanetas internas. Tudo ok. Volante original. Dois raios. Motor MWM 229. Carro tem direção hidráulica. Essa Ford F1000 encontra-se em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 75.900. A próxima Ford F1000. Ano 1990. Motor MWM 229. Turbinado. Bomba Bosch. Direção hidráulica. Câmbio de 5 marchas. Carroceria de madeira em ótimo estado. Cabine foi feita por alimento recentemente. Documentação toda em dia. Pronta para transferência. Todos os selos na cabine. E de identificação originais. Para-brisa ainda original de fábrica. Pneus bons. Aceito propostas. Troco por carro ou caminhão de maior ou menor valor. Diz a descrição. Picape está bonita. Picape prata. Tem direção hidráulica. Pintura do carro muito boa. Faixas laterais. Rodas já estilizadas. Pneus do carro muito bons. Carroceria de madeira da picape também. Muito boa. Lanternas traseiras e os caminhões Mercedes-Benz. Do começo da década de 80. Por dentro o carro está em bom estado. Três lugares. Foração dos bancos. Muito boa. Bancos originais. Volante original de dois raios. Picape está muito original. Por dentro e por fora. Picape com os selos originais. Para-brisa original ainda. Na raridade. Motor MWM 229. Motor do carro foi turbinado. Essa Ford F-MA encontra-se em Cascavel no Paraná. E o preço é R$ 65.000. A próxima Ford F-MA, ano 1989. Caminhonete em estado de conservação diferenciado. Documentação ok. Motor MWM 229. Diz a descrição. Tem direção hidráulica. Carro prata. Com faixas laterais. Rodas já estilizadas. Pintura do carro muito boa. Carro em ótimo estado de conservação. Rodas já estilizadas. Pneus usados está boa. Carroceria de madeira do carro muito boa. O estampo do carro está em ótimo estado também. Lanternas traseiras dos caminhões Ford da época. O assoalho da carroceria está muito bom também. O interior do carro está em bom estado. Bancos forrados em tecido. Três lugares. Foração dos bancos está boa. Volante da F-MA 92 e em diante. Picape tem direção hidráulica. Teto solar. Motor MWM 229. Aspirado. Maçarico. Essa Ford F-MA encontra-se em Lins, São Paulo. E o preço é R$ 70 mil. A próxima é a Ford F-MAIL. Ano 1993. Vendo linda Ford F-MAIL. Motor MWM 229. Diesel. Turbinada. Cinco marchas. Para pessoas exigentes. Diz a descrição. Picape está bonita. Pintura está boa. Rodas de aça estilisadas. Originais. Pneusada está boa. Carroceria de madeira do carro. Muito boa também. Diz a tua forma. Legenda Adriana Zanotto Por dentro o carro está em bom estado, bancos em couro, 3 lugares, o volante é tipo o volante do Golbola, motor MWM 229, turbo, motor com 122 cv de potência, picape tendeira sem hidráulica, som, 260 mil km rodados. Essa Ford F1 encontra-se em Florianópolis, Santa Catarina e o preço é R$ 70 mil. A próxima é a Ford F1000 3.9 4x4, ano 1994. F1000 3.9 MWM 4x4 94, alongada com carroceria granelheira. Estudo propostas por outro veículo. É o que tem na descrição. Pintura do carro. Está razoável, dá para ver que tem detalhes, mas a pintura não está ruim. Rodas de aço estilizadas. Pneus meia vida. Os pneus dianteiros. Um pouco mais fracos. Com os 30% de borracha. Os pneus traseiros estão um pouco melhores. Tem corote de água. Picape com chassé alongado. Carroceria. Dá pelo menos 3 metros de comprimento. Aparenta até ter mais de 3 metros. Carroceria com sobregrade. Aqui fala que é uma granelheira. Mas na verdade não é uma granelheira, que a granelheira é toda fechada. Essa daqui tem algumas aberturas. Mas tem o sobregrade também. Que ajuda na hora do transporte. Por dentro o carro está em bom estado. Tem capas nos bancos. Bancos em couro. Três lugares. Com apoio de cabeça para todos os ocupantes. Direção hidráulica. Carro básico. Versão super. Motor diesel MWM aspirado. Essa Ford F1000 encontra-se em Papanduva, Santa Catarina. E o preço é R$ 75 mil. A próxima é a Ford F1000. Ano 1982. Reformada recentemente. Cabine e carroceria. Quatro pneus novos. Bateria nova. Bateria Moura nova. Estofamento de couro novo. Diz a descrição. Picape muito bonita. Muito nova. Toda reformada. Como eu li na descrição. Frente da F1086 e 92. Está com quatro faróis de milha na frente. Dois deles LED. Faixas laterais. Rodas já estilisadas. Na frente. Atrás ela está com rodas de ferro. Carroceria de madeira muito nova. Em excelente estado. O assoalho da carroceria. Muito novo também. Por dentro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Apoio de cabeça para todos os ocupantes. Foros de porta do carro. Muito novos. Picape toda reformada. Motor MWM. 229. Tem bancos em couro. Pro som. Provavelmente esse carro tem a direção mecânica. Ela é 82. A direção hidráulica nessa época não era de série ainda. Na F1000. Essa Ford F1000 encontra-se em Itatiba, São Paulo. E o preço é R$ 80 mil. A próxima é a Ford F1000 XLT 4.3 MWM. Ano 1998. Mecânica boa. Carroceria direção hidráulica. Aceito e troca. Diz a descrição. Picape preta com carroceria de madeira. Pintura do carro. Aparentemente boa. Rodas já estilisadas. Pneus muito bons. Estribos laterais. Carroceria de madeira da picape. Muito boa. Está com lanternas traseiras da Toyota Bandeirante. Por dentro o carro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Aqui não tem os equipamentos do carro. Mas a versão XLT. Dá para ver aqui. Que ela tem vidros, travas, retrovisores elétricos. Direção hidráulica. Já era de série. Nessa época. Essa aqui é 98. Último ano da F1000. Ano em que a F1000 saiu de linha. O ar-condicionado que não era de série. Era opcional. Aqui não fala se ela tem ar-condicionado. Motor MWM. M série 10. O famoso motor X10. Turbo diesel com intercooler. Com 135 cavalos de potência. Essa Ford F1000 encontra-se em Guarapuava, Paraná. E o preço é R$ 95.000. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Para você se tornar um apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. mandar um alô para o Severino Simplício, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, José Luiz Silva dos Santos, São Paulo Capital, Antônio Ceará, de Coroatá, município de Picos, Piauí, Alexandre Mesquita no táxi em João Pessoa, Paraíba, Geraldo Santos Souza e Talva, Rio de Janeiro, Facundes Facundes, Nova Mutum, Mato Grosso, Sérgio Roberto Abranches Silva, da Zona Leste de São Paulo Capital. Antônio Augusto dos Santos, Luzilândia Piauí, Nicodemos Nico, Paranaguá no Paraná, João Marinheiro Fretes, Sobradinho Distrito Federal, Roberto Andrade, Resende Rio de Janeiro, Iris Van Santos, Serra Bonita Maranhão. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho